Olá pessoal, boa noite, PY1AX Estou fazendo aqui um vídeo, um tutorial de como calcular uma remessa nacional PAC, que é mais barata, né? Pelo correio, que na verdade vai a mesma velocidade dos CDX Porque eles não tem uma van só de PAC e uma van só de CDX A van deles é tudo CDX, então acaba indo tudo no mesmo conjunto Só que você paga menos, né? É uma amiga nossa que está aí escrita no canal, é a Sabrina Então Sabrina, você coloca aqui ó, Correios Cálculos para Remessa Nacional PAC Aí você vai cair aqui ó, Home Correios Aqui ó, calculador de preços e prazos nacionais Calculador de preços das internacionais, você vê isso também Então você clica aqui Tá? Aí já vai cair aqui ó, cálculo de preços e prazos de entrega Você tem como baixar pro iPhone, app Store, tá? No seu Apple aí, Windows Store também, você tem como solicitar, tá? Então vamos lá, calculador de prazo Data da postagem Vou botar dia 27 É hoje o dia 27 Então vou botar dia 28, tá? Dia 28 28 Do Ok? O CEP de origem O CEP de origem é o seu CEP Ok? Então vamos lá Seu CEP você informou aqui no canal Que é 24.130 247 247 Ok? O CEP de destino Se você não souber, você clica aqui, tá? Que vai aparecer um monte de local ali pra você ver O CEP de destino 36 36 36 363 363 363 3 anos 93 94 94, né? tipo de serviço eu acho que vai escolher aqui o pátio aqui é pátio grande formato? não, pátio pequeno se for grande formato depois você vê ali objeto embalagem caixa de correio tipo 1 essa custa 4,60 ele me pede peso eu vou botar menos de 1 kg mão própria aviso de AR, declaração de valor mão própria vou submeter já está ali na data legal né história, objeto, embalagem vou calcular o cálculo ficou em 36 reais ok, bem mais barato do que o mercado livre tá o mercado livre para um CEP desse e uma remessa custa 80 reais tá então aqui, a preço do serviço 25,10 mão própria né 6,80 embalagem do correio se você for comprar embalagem do correio aí você inclui esse valor caso contrário você reduz esse valor tá o preço dessa pesquisa é meramente informativo deve ser confirmado no ato da postagem tá dados do simulador tá ok feriado no período da entrega clica aqui para ver se tiver feriado é outro valor tá bom espero que tenha ajudado tá sistema cálculos de preços nacionais vem aqui pode baixar já né só preencher aí se não souberto clica aqui no seu endereço clica aqui tá e submete tipo de serviço usa sempre o pac que é o mais barato só alguma coisa muito cara você pede com é com seguro tá você tem ali com seguro caso contrário manda em revê é o pac simples mesmo que chega bota num envelope menor que você puder botar não precisa gastar dinheiro comprando a caixa do correio que era bem grande é 18 cm por 13 cm e 9 cm de altura tá aqui é 13 cm por 18 tá e 9 cm de altura espero que tenha gostado do vídeo um abraço é PY AX Tony aqui é uma estação de Saquarema todo mundo que estiver fazendo vídeo aí alguma coisa tá aí a maneira de poder calcular ok pessoal valeu Sabrina espero que tenha que te ajudar cadeiral para levarham muito apontos apontos em eu afirma pra tirar isso e né não vai chegar é te